Música Para implantar uma ideia e ver a semente germinar, é preciso persistência e amor pela causa. Com este pensamento, começa a nascer o Projeto Sabiá. Como todo início, as dificuldades são os maiores desafios e não seria diferente para o autor dessa ideia. Aos poucos, o futebol de base vai se formando dentro do Projeto Sabiá. 30 garotos são os primeiros inscritos. Com o passar dos anos, o número de participantes aumenta. Iniciou com basicamente 30 crianças, 30 garotos. A gente começou na época, a gente tinha só o sub-15, não tinha todas as categorias que nós temos hoje. Hoje nós temos todas as categorias montadas, praticamente, né? E estamos à busca de novos talentos, não só no estado, mas fora também do estado. Os espaços para o treinamento da garotada ficam pequenos. É preciso uma área maior. A aquisição deste terreno no Tejo Duro, a 5 quilômetros do centro de Caxias, foi o local ideal para continuar o trabalho de socialização e revelar novos craques no futebol de base. Temos o nosso projeto de sábado, né? Que, aproximadamente, em torno de 300 garotos. E nós temos o rendimento, né? Que são dois, três dias por semana de treinamento com os profissionais. Acho que é um trabalho muito bem feito, um trabalho que, com certeza, vai ter resultado. Agora, esse trabalho é longo prazo, né? E a gente espera que, o mais rápido possível, nós possamos colher esses frutos aqui no Sabiá. A nova área começa a dar lugar para dois campos de futebol, com um gramado de qualidade, um sistema de irrigação moderno, vestiário, escritório. Em breve, o local deve ganhar um refeitório, sala de fisioterapia e uma sala para palestras. A obra está em andamento. Pela minha experiência, né? Experiência de estar no futebol, é uma das melhores estruturas, né? De base que eu conheço, né? Uma condição boa para que o atleta venha e possa só desenvolver o melhor trabalho dentro de campo. Porque, fora de campo, eles têm um alojamento, né? Eu tenho a capacidade aí para 50 garotos, com refeitório, estão fazendo academia. Então, eu acho que aqui, em termos de Nordeste, o Sabiá está dando todas as condições para que esses atletas possam desempenhar o melhor trabalho. E, futuramente, a gente possa encaminhá-los para outros clubes grandes do futebol brasileiro e até mundial. 20 pessoas, divididas entre assistentes sociais, treinadores, auxiliares e outros profissionais, estão à disposição da escolinha de base. Trabalhamos com crianças na faixa etária de 5 a 17 anos. E nós buscamos fazer o acompanhamento dessa criança na escola e o acompanhamento no âmbito familiar também. Nós, treinadores da categoria de base do Sabiá Futebol Clube, temos o maior cuidado em formar não só o atleta, mas formar também o cidadão. Nosso principal objetivo é ensinar não só o fundamento básico do futebol, mas também ensinar regras de conduta que disciplinam o atleta, tanto dentro de campo, como na sua vida pessoal, fora de campo. São poucos os clubes grandes que têm uma estrutura como essa, que possam revelar jogadores como profissionais competentes, para que o atleta possa se sentir bem valorizado dentro do trabalho. Uma estrutura a qual não se vê, se vê em poucas cidades do Brasil, trabalhando só com profissionais capacitados. Hoje, mais de 300 crianças e adolescentes estão inscritas no projeto. Um dos critérios exigidos aqui para a participação deles é ter boas notas nas escolas onde estudam. Além do acompanhamento feito pelos profissionais, este ônibus é usado para transportar os atletas, sem nenhum custo para os garotos. O reconhecimento do projeto Sabiá já recebeu, inclusive, a presença da diretoria do Vasco da Gama do Rio de Janeiro, representada pelo jogador Mauro Galvão. Um trabalho que vem sendo muito bem feito pelo seu Alfredo, que é uma pessoa que gosta muito do futebol. E, na medida do possível, sem dúvida, a gente vai procurar também, de alguma forma, ajudar, no sentido de fazer com que esse projeto dê cada vez mais certo. E é uma coisa muito importante os jovens aqui poderem ter essa oportunidade de desenvolver o seu futebol. Estamos aí para, de alguma forma, poder também ajudar em termos de estrutura, até mesmo de ter uma visibilidade maior. E, quem sabe, aqueles jogadores que se contarem aqui, a gente ter a preferência de tê-los conosco. Além do destaque nas competições do futebol de base na Confederação Maraense e em outros estados, o trabalho desenvolvido dentro do projeto já rendeu exportação de mais de cinco atletas, como os casos do João Vito, para o Vasco da Gama, Raílson Jesus, para o Internacional do Rio Grande do Sul, e Francisco Elton, para o Criciúma, de Santa Catarina. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, muito bom. Na verdade, ajudar lá com a minha família. Já eu me desempenho mais e vou para outros clubes também. Agradecer a Deus pela oportunidade, né? Que eles estão abrindo a porta para mim. E agora eu espero ganhar essa oportunidade e abrir porta também para que outros jogadores também possam sair daqui e que o Nolo Sabiá possa ser conhecido aí pelo Brasil como uma fábrica de talentos aí pela jogadora. Recentemente, o garoto de 17 anos, conhecido como Oscar Cardona, veio da Colômbia treinar pelo projeto Sabiá. O professor conseguiu um contato, trabalha com um empresário aqui do Brasil, empresário amigo de Sabiá e Brasil é o melhor futebol para mim, o melhor futebol do mundo. Trabalha muito bem, os chibis são muito bons e me gostaria de começar a minha carreira desde baixo aqui, para ser um profissional daqui a pouco tempo. Manter toda essa estrutura não tem sido fácil, principalmente pela falta de apoio financeiro. 90% dos recursos destinados para as atividades são de um trabalho interno, feito pela própria instituição. Em 2014, o projeto completou sete anos de existência. Parar agora seria frustrar a esperança de quem acredita que vidas podem ser transformadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí